Música O Oscar veio de Bela Vista para Passo Fundo em busca de ajuda. É que ele tem dificuldade para dormir e quer descobrir o motivo. Para isso ele participou de uma avaliação sobre a qualidade do sono, feita pelo Hospital de Clínicas. Dorme um sono e depois que acorda duas horas, três horas, dali em diante o sono não é um sono que descanse. É um sono pequeno, que a gente vira de lado, não dorme mais, é poucos minutos, olha no relógio, passou meia hora, vira de lado, dorme mais um pouco e assim vai até o seu dia. O Oscar não é o único que enfrenta esse problema. Dos pouco mais de 209 milhões de brasileiros, pelo menos 73 milhões têm dificuldade para dormir. Os dados são da Associação Brasileira do Sono e revelam o quanto é importante ficar atento aos primeiros sinais de dificuldade. A sensação de cansaço ao acordar, a sensação de fadiga durante o dia, a falta de produtividade, a irritabilidade, a falta de paciência, perda de memória, dificuldade para pegar no sono, os acordares, os despertares noturnos. Esse é um sinal de que tem alguma coisa diferente ou não adequada na estrutura do sono dessa pessoa. Dormir bem é envelhecer com saúde. Esse foi o tema da Semana do Sono desse ano. A ideia é sensibilizar sobre o quanto dormir é um ato necessário que reflete na qualidade de vida. Quando a gente tem uma alteração no sono, a pessoa ao longo do tempo vai passando por diversas situações relacionadas a outros sistemas. A gente tem aí o surgimento de doenças cardiovasculares, em relação ao sistema neurológico também, são relacionadas a cefaleia intensa, que é a dor de cabeça intensa. Situações relacionadas também a falta de memória, o déficit de atenção, a dificuldade de coordenação. O ganho de peso também é altamente relacionado às doenças do sono. A gente tem que acordar, tem que se sentir descansado e se o indivíduo não tem essa percepção é porque tem alguma coisa de errada acontecendo. Foi no Palácio Piratini o primeiro compromisso oficial no Rio Grande do Sul do presidente em exercício, general Hamilton Mourão. Depois da reunião com o governador Eduardo Leite, os dois governantes fizeram um breve pronunciamento à imprensa sobre os temas do encontro. A reforma da Previdência, evidentemente, foi um dos temas que nós discutimos. Do Fundo Penitenciário Nacional, também estiveram no alvo da discussão, como a importância da aceleração dos investimentos na BR-116. Todo o país é uma corrente, uma corrente, e os elos dessa corrente são os estados que o compõem. Nenhum estado pode estar em dificuldade e compete ao governo federal, em todos os momentos, auxiliar os estados a vencerem as suas dificuldades. E foram esses os assuntos que nós tratamos aqui nessa manhã, numa conversa leal, extremamente leal, aberta sobre os problemas. Mourão encerrou falando sobre as prisões de Temer e Lula. Apesar de ser muito triste, a gente ter hoje um ex-presidente da República condenado, outro ex-presidente preso preventivamente, mas o que salta aos olhos para todos os brasileiros é que a lei, finalmente, ela está se fazendo valer. E isso é importante para o amadurecimento da nossa democracia e para o nosso próprio amadurecimento como cidadãos brasileiros. Legenda Adriana Zanotto